Art. 288. Institui o Estatuto da Igualdade Racial. Altera as leis nº 7.716. O Presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancione a seguinte lei. TÍTULO I. Disposições Preliminares Art. 1º. Esta lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos, e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica. Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se 1. Discriminação racial ou étnico-racial, toda distinção, exclusão, restrição ou preferência baseada em raça, cor, descendência, origem nacional ou étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos políticos, econômicos, social, cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada. Inciso II. Desigualdade racial, toda situação injustificada de diferenciação de acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas públicas e privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica. Inciso III. Desigualdade de gênero e raça, a simetria existente no âmbito da sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os demais segmentos sociais. Inciso IV. População negra, o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme quesito cor ou raça, usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou que adotam autodefinição análoga. Inciso V. Políticas públicas, as ações, iniciativas e programas adotados pelo Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais. Inciso VI. Ações afirmativas, os programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. Art. 2º. É dever do Estado e da sociedade garantir a igualdade de oportunidades, reconhecendo a todo cidadão brasileiro, independente de etnia ou da cor da pele, o direito à participação na comunidade, especialmente nas atividades políticas, políticas, econômicas, empresariais, educacionais, culturais e esportivas, defendendo sua dignidade e seus valores religiosos e culturais. Art. 3º. Além das normas constitucionais relativas aos princípios fundamentais, aos direitos e garantias fundamentais e aos direitos sociais, econômicos e culturais, o Estatuto da Igualdade Racial adota como diretriz política jurídica a inclusão das vítimas de desigualdade étnico-racial, a valorização da igualdade étnica e o fortalecimento da identidade nacional brasileira. Art. 4º. A participação da população negra em condição de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do País será promovida prioritariamente por meio de inciso 1. Inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social. 2. Adoção de medidas, programas e política de ação afirmativa. 3. Modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação étnica. 4. Promoção de ajustes normativos para aperfeiçoar o combate à discriminação étnica e às desigualdades étnicas em todas as suas manifestações individuais, institucionais e estruturais. Inciso 5. Eliminação dos obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas pública e privada. Inciso 6. Estímulo, apoio e fortalecimento de iniciativas oriundas da sociedade civil e gestionadas à promoção da igualdade de oportunidades e ao combate das desigualdades étnicas, inclusive mediante a implementação de incentivos e critérios de condicionamento e prioridade no acesso aos recursos públicos. Inciso 7. Implementação de programas de ação afirmativa destinados ao enfrentamento das desigualdades étnicas no tocante à educação, cultura, esporte, lazer, saúde, segurança, trabalho ou moradia, meios de comunicação de massa, financiamentos públicos, acesso à terra, à justiça e outros. Parágrafo único. Os programas de ação afirmativa constituir-se-ão em políticas públicas destinadas a reparar as distorções e desigualdades sociais e demais práticas discriminatórias adotadas nas esferas públicas e privada durante o processo de formação social do País. Art. 5º. Para a consecução dos objetivos desta lei, é instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, conforme estabelecido no Título 3. Título 2º Dos Direitos Fundamentais CAPÍTULO I DO DIREITO À SAÚDE Art. 6º. O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos. § 1º. O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde para a promoção, proteção e recuperação da saúde da população negra será de responsabilidade dos órgãos e instituições públicas federais, estaduais, distritais e municipais, da administração direta e indireta. § 2º. O poder público garantirá que o segmento da população negra, vinculado aos seguros privados de saúde, seja tratado sem discriminação. Art. 7º. O conjunto de ações de saúde voltadas à população negra constitui a política nacional de saúde integral na população negra, organizada de acordo com as diretrizes instituições abaixo especificadas. Inciso 1. Ampliação e fortalecimento da participação de lideranças dos movimentos sociais em defesa da saúde da população negra nas instâncias de participação e controle social do SUS. Inciso 2. Produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra. Inciso 3. Desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para contribuir com a redução das vulnerabilidades da população negra. Art. 8º. Constituem objetivos da política nacional de saúde integral da população negra. Inciso 1. A promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades étnicas e o combate à discriminação nas instituições e serviços do SUS. Inciso 2. A melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS, no que tange a coleta ao processamento e análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero. Inciso 3. O fomento à realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. Inciso 4. A inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação permanente dos trabalhadores da saúde. Inciso 5. A inclusão da temática saúde da população negra nos processos de formação política das lideranças de movimentos sociais para o exercício da participação e controle social do SUS. Parágrafo único. Os moradores das comunidades de remanescentes de quilombos serão beneficiários de incentivos específicos para a garantia do direito à saúde, incluindo melhorias nas condições ambientais, no saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional e na atenção integral à saúde. CAPÍTULO II DO DIREITO À EDUCAÇÃO, À CULTURA, AO ESPORTE E AO LAZER SEÇÃO I DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 9. A população negra tem direito a participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer, adequadas a seus interesses e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua comunidade e da sociedade brasileira. Art. 10. Para o cumprimento do disposto no art. 9, os governos federal, estaduais, distrital e municipais adotarão as seguintes providências. 1. Promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino gratuito e às atividades esportivas e de lazer. 2. Apoio à iniciativa de entidades que mantenham espaço para a promoção social e cultural da população negra. 3. Desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a solidariedade dos membros da população negra faça parte da cultura de toda a sociedade. 4. Implementação de políticas públicas para fortalecimento da juventude negra brasileira. Art. 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médico, públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da história da população negra no Brasil, observado no disposto da Lei nº 9.394. § 1º Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e cultural do País. § 2º O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial e continuada de professores e a elaboração de material didático específico para o cumprimento do disposto no caput deste artigo. § 3º Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis pela educação incentivarão a participação de intelectuais e representantes do movimento negro para debater com os estudantes suas vivências relativas ao tema em comemoração. Art. 12. Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação poderão criar incentivos a pesquisas e a programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas aos quilombos e às questões pertinentes à população negra. Art. 13. O Poder Executivo Federal, por meio de órgãos competentes, incentivará as instituições de ensino superior, públicas e privadas, sem prejuízo da legislação em vigor, a I resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos e centros de pesquisas universitárias nos diversos programas de pós-graduação que desenvolvam temáticas de interesse da população negra. Inciso II. Incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de professores temas que incluam valores concernentes à popularidade étnica e cultural da sociedade brasileira. Inciso III. Desenvolver programas de extensão universitária destinados a aproximar jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. Inciso IV. Estabelecer programas de cooperação técnica nos estabelecimentos de ensino público, privados e comunitários, como as escolas de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, para a formação docente baseada em princípios de equidade, de tolerância e de respeito às diferenças étnicas. Art. 14. O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais realizadas por entidades de movimento negro que desenvolvam atividades voltadas para a inclusão social, mediante cooperação técnica, intercâmbios, convênios e incentivos, entre outros mecanismos. Art. 15. O poder público adotará programas de ação afirmativa. Art. 16. O poder público, no Poder Executivo Federal, por meio de órgãos responsáveis pelas políticas de promoção da igualdade e da educação, acompanhará e avaliará os programas de que trata esta sessão. Art. 17. O poder público garantirá o reconhecimento das sociedades negras, clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra, com trajetória histórica comprovada como patrimônio histórico e cultural, nos termos dos artigos 215 e 216 da Constituição Federal. Art. 18. É assegurado aos remanescentes das comunidades dos quilombos o direito à preservação de seus usos, costumes, tradições e manifestos religiosos, sobre a proteção do Estado. Parágrafo único. A preservação dos documentos e dos sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos, tombados nos termos do parágrafo 5º do artigo 216 da Constituição Federal, receberá especial atenção do poder público. Art. 19. O poder público incentivará a celebração de personalidades e das datas comemorativas relacionadas à trajetória do samba e outras manifestações culturais de matriz africana, bem como sua comemoração nas instituições de ensino públicas e privadas. Art. 20. O poder público garantirá o registro e a proteção da capoeira em todas as suas modalidades, como bem de natureza imaterial e de formação de identidade cultural brasileira, nos termos do artigo 216 da Constituição Federal. Parágrafo único. O poder público buscará garantir, por meio dos atos normativos necessários à preservação dos elementos formadores tradicionais da capoeira nas suas relações internacionais. Art. 21. O poder público fomentará o pleno acesso à população negra, às práticas desportivas, consolidando o esporte e o lazer como direitos sociais. Art. 22. A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacional, nos termos do artigo 217 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A atividade de capoeirista será reconhecida em todas as modalidades em que a capoeira se manifesta, seja como esporte, luta, dança ou música, sendo livre o exercício em todo o território nacional. Parágrafo 2º. É facultado o ensino da capoeira nas instituições públicas e privadas, pelos capoeiristas e mestres tradicionais, pública e formalmente reconhecidos. Capítulo 3. Do direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos. Art. 23. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e, garantida na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Art. 24. O direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana, compreende, inciso I, a prática de cultos, a celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e à fundação e manutenção por iniciativa privada de lugares reservados para tais fins. Inciso II. A celebração de festividades e cerimônias, de acordo com preceitos da respectiva religião. Inciso III. A fundação e a manutenção por iniciativa privada de instituições beneficentes ligadas a respectivas convicções religiosas. Inciso IV. A produção, a comercialização, a aquisição e o uso de artigos e materiais religiosos, adequados aos costumes e às práticas fundadas na respectiva religiosidade, e salvadas as condutas vedadas por legislação específica. Inciso V. A produção e a divulgação de publicações relacionadas ao exercício e a difusão das religiões de matriz africana. Inciso VI. A coleta de contribuições financeiras de pessoas naturais e jurídicas de natureza privada, para a manutenção das atividades religiosas e sociais das respectivas religiões. Inciso VII. O acesso aos órgãos e aos meios de comunicação para a divulgação das respectivas religiões. Inciso VIII. A comunicação ao Ministério Público para a abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de intolerância religiosa nos meios de comunicação e em quaisquer outros locais. Artigo 25. É assegurada assistência religiosa aos praticantes de religiões de matrizes africanas internados em hospitais ou em outras instituições de internação coletiva, inclusive aqueles submetidos à pena privativa de liberdade. Artigo 26. O poder público adotará as medidas necessárias para o combate à intolerância com as religiões de matrizes africanas e a discriminação de seus seguidores, especialmente com o objetivo de... Inciso I. Coibir a utilização dos meios de comunicação social para a difusão de proposições, imagens ou abordagens que exponham pessoa ou grupo ao ódio ou ao desprezo por motivos fundados na religiosidade de matrizes africanas. Inciso II. Inventariar, restaurar e proteger os documentos, obras e outros bens de valor artístico e cultural, os monumentos, mananciais, flora e sítios arqueológicos vinculados às religiões de matrizes africanas. Inciso III. Asegurar a participação proporcional de representantes das religiões de matrizes africanas, ao lado da representação das demais religiões, em comissões, conselhos, órgãos e outras instâncias de deliberação vinculadas ao poder público. CAPÍTULO IV Do acesso à terra e à moradia adequada Art. 27. O poder público elaborará e implementará políticas públicas capazes de promover o acesso da população negra à terra e às atividades produtivas no campo. Art. 28. Para incentivar o desenvolvimento das atividades produtivas da população negra no campo, o poder público promoverá ações para viabilizar e ampliar o seu acesso ao financiamento agrícola. Art. 29. Serão assegurados à população negra a assistência técnica rural, a simplificação do acesso ao crédito agrícola e o fortalecimento da infraestrutura de logística para comercialização de produção. Art. 30. O poder público promoverá a educação e a orientação profissional agrícola para trabalhadores negros e as comunidades negras rurais. Art. 31. Os remanescentes das comunidades dos quilombos, quem sejam ocupando suas terras, é reconhecida a propriedade definitiva, defendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Art. 32. O poder executivo federal elaborará e desenvolverá políticas públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos remanescentes das comunidades dos quilombos, respeitando as tradições de proteção ambiental das comunidades. Art. 33. Para fins de política agrícola, os remanescentes das comunidades dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento especial diferenciado, assistência técnica e linhas especiais de financiamento público, destinados à realização de suas atividades produtivas e de infraestrutura. Art. 34. Os remanescentes das comunidades dos quilombos se beneficiarão de todas as iniciativas previstas nesta e em outras leis, para a promoção da igualdade étnica. Seção 2. Da Moradia Art. 35. O poder público garantirá a implementação de políticas públicas para segurar o direito à moradia adequada da população negra que vive em favelas, cortiços, áreas urbanas, subutilizadas, degradadas ou em processos de degradação, a fim de reintegrá-las à dinâmica urbana e promover melhorias no ambiente e na qualidade de vida. Parágrafo único. O direito à moradia adequada para os efeitos desta lei inclui não apenas o provimento habitacional, mas também a garantia da infraestrutura urbana e dos equipamentos comunitários associados à função habitacional, bem como assistência técnica e jurídica para a construção, a reforma ou a regularização fundiária da habitação em área urbana. Art. 36. Os programas, projetos e ações governamentais realizados no âmbito do Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, regulado pela Lei nº 11.124, devem considerar as peculiaridades sociais, econômicas e culturais da população negra. Parágrafo único. Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, estimularão e facilitarão a participação de organizações e movimentos representativos da população negra, na composição dos conselhos constituídos para fins de aplicação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social. Art. 37. Os agentes financeiros, públicos ou privados, promoverão ações para viabilizar o acesso da população negra aos financiamentos habitacionais. CAPÍTULO V DO TRABALHO Art. 38. A implementação de políticas voltadas para a inclusão da população negra no mercado de trabalho será de responsabilidade do poder público, observando-se, inciso I, o instituído pelo Estatuto, inciso II, os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, de 1965, inciso III, os compromissos assumidos pelo Brasil ao ratificar a Convenção nº 111, de 1958, da Organização Internacional do Trabalho, que trata da discriminação do emprego e na profissão. Inciso IV. Os demais compromissos formalmente assumidos pelo Brasil perante a comunidade internacional. Art. 39. O poder público promoverá ações que assegurem a igualdade de oportunidades, no mercado de trabalho, para a população negra, inclusive mediante a implementação de medidas visando a promoção da igualdade nas contratações do setor público e no incentivo à adoção de medidas similares nas empresas e organizações privadas. § 1º A igualdade de oportunidades será lograda mediante a adoção de políticas e programas de formação profissional, de emprego e de geração de renda, voltados para a população negra. § 2º As ações visando a promover a igualdade de oportunidades na esfera da administração pública, far-seão por meio de normas estabelecidas ou a serem estabelecidas em legislação específica e seus regulamentos. § 3º O poder público estimulará, por meio de incentivos, a adoção de iguais medidas pelo setor privado. § 4º As ações de que trata o caput deste artigo assegurarão o princípio da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários. § 5º Será assegurado o acesso ao crédito para a pequena produção nos meios rural e urbano, com ações afirmativas para mulheres negras. § 6º O poder público promoverá campanhas de sensibilização contra a marginalização da mulher negra no trabalho artístico e cultural. § 7º O poder público promoverá ações com o objetivo de elevar a escolaridade e a qualificação profissional nos setores da economia que contém com alto índice de ocupação por trabalhadores negros de baixa escolarização. Art. 40. O Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador formulará políticas, programas e projetos voltados para a inclusão da população negra no mercado de trabalho e orientará a destinação dos recursos para financiamento. Art. 41. As ações de emprego e renda promovidas por meio de financiamento para a constituição e ampliação de pequenas e médias empresas e de programas de geração de renda contemplarão o estímulo à promoção de empresários negros. Parágrafo único. O poder público estimulará as atividades voltadas ao turismo étnico com enfoque nos locais monumentos e cidades que retratem a cultura, os usos e os costumes da população negra. Art. 42. O Poder Executivo Federal poderá implementar critérios para provimento de cargos em comissão e funções de confiança destinados a ampliar a participação de negros, buscando reproduzir a estrutura da distribuição étnica nacional ou, quando for o caso, estadual, observados dados demográficos oficiais. CAPÍTULO VI DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO Art. 43. A produção veiculada pelos órgãos da comunicação valorizará a herança cultural e a participação da população negra na história do país. Art. 44. Na produção de filmes e programas destinados à veiculação pelas emissoras de televisão e em salas cinematográficas, deverá ser adotada a prática de conferir oportunidades de emprego para atores, figurantes e técnicos negros, sendo vedada toda e qualquer discriminação de natureza política, ideológica, étnica ou artística. Parágrafo único. A exigência disposta no caput não se aplica aos filmes e programas que abordem especificidades de grupos éticos determinados. Art. 45. Aplica-se à produção de peças publicitárias destinada à vinculação pelas emissoras de televisão e salas cinematográficas o disposto no artigo 44. Art. 46. Os órgãos e entidades da administração pública federal, direta, autárquica ou fundacional, as empresas públicas e as sociedades de economia mista federais, deverão incluir cláusulas de participação de artistas negros nos contratos de realização de filmes, programas ou quaisquer outras peças de caráter publicitário. Parágrafo 1. Os órgãos e entidades de que trata este artigo incluirão nas especificações para a contratação de serviços de consultoria, conceituação, produção e realização de filmes, programas ou peças publicitárias a obrigatoriedade da prática de iguais oportunidades de emprego para as pessoas relacionadas com o projeto ou serviço contratado. § 2º. Entende-se por prática de iguais oportunidades de trabalho o conjunto de medidas sistemáticas executadas com a finalidade de garantir a diversidade étnica de sexo e de idade na equipe vinculada ao projeto ou serviço contratado. § 3º. Autoridade contratante poderá se considerar necessário, para garantir a prática de iguais oportunidades de emprego, requerir auditoria por órgão do Poder Público Federal. § 4º. A exigência disposta no caput não se aplica às produções publicitárias quando abordarem especificidades dos grupos étnicos determinados. Art. 4º. Estatuto da Igualdade Racial Título 3. Do Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial Capítulo 1. Disposição preliminar Art. 47. É instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial, como forma de organização e de articulação voltadas à implementação do conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades étnicas existentes no País, prestados pelo Poder Público Federal. § 1º. Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão participar do SINAPER mediante adesão. § 2º. O Poder Público Federal incentivará a sociedade e a iniciativa privada a participar do SINAPER. CAPÍTULO II Art. 48. São objetivos do SINAPER. I. Promover a igualdade técnica e o combate às desigualdades sociais resultantes do racismo, inclusive mediante a adoção de ações afirmativas. § 2º. Formular políticas destinadas a combater os fatores de marginalização e a promover a integração social da população negra. § 3º. Decentralizar a implementação das ações afirmativas pelos governos estaduais, distrital e municipal. § 4º. Articular planos, ações e mecanismos voltados à promoção da igualdade étnica. § 5º. Garantir a eficácia dos meios e dos instrumentos criados para a implementação das ações afirmativas e o cumprimento das metas a serem estabelecidas. CAPÍTULO III CAPÍTULO III PNPIR, bem como a organização, articulação e coordenação do SINAPER serão efetivados pelo órgão responsável pela política de promoção da igualdade étnica em âmbito nacional. § 2º. É o Poder Executivo Federal autorizado a instituir fórum intergovernamental de promoção da igualdade étnica a ser coordenado pelo órgão responsável pelas políticas de promoção da igualdade étnica, com o objetivo de implementar estratégias que visem a incorporação da política nacional de promoção da igualdade étnica nas ações governamentais de Estados e Municípios. § 3º. As diretrizes das políticas nacional e regional de promoção da igualdade étnica serão elaboradas por órgão colegiado que assegure a participação da sociedade civil. Art. 50. Os Poderes Executivos Estaduais, Distrital e Municipais, no âmbito das respectivas esferas de competência, poderão instituir conselhos de promoção da igualdade étnica, de caráter permanente e consultivo, compostos por igual número de representantes de órgãos e entidades públicas e de organizações da sociedade civil, representativas da população negra. Parágrafo único. O Poder Executivo priorizará o repasse de recursos referentes aos programas e atividades previstos nesta Lei aos Estados, Distrito Federal e Municípios que tenham criado conselhos de promoção da igualdade étnica. CAPÍTULO IV Das Ouvidorias Permanentes e do Acesso à Justiça e à Segurança Art. 51. O Poder Público Federal instituirá, na forma da lei e no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, ouvidorias permanentes em defesa da igualdade racial, para receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação com base em etnia ou cor e acompanhar a implementação de medidas para a promoção da igualdade. Art. 52. É assegurado às vítimas de discriminação étnica o acesso aos órgãos de ouvidoria permanente, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, para garantir do cumprimento de seus direitos. Parágrafo único. O Estado assegurará atenção às mulheres negras em situação de violência, garantida assistência física, psíquica, social e jurídica. Art. 53. O Estado adotará medidas especiais para coibir a violência policial incidente sobre a população negra. Parágrafo único. O Estado implementará ações de ressocialização e proteção de juventude negra em conflito com a lei exposta a experiências de exclusão social. Art. 54. O Estado adotará medidas para coibir atos de discriminação e preconceito praticados por servidores públicos em detrimento da população negra, observado no que couber o disposto na Lei nº 7.716. Art. 55. Para apreciação judicial das lesões e das ameaças de lesão aos interesses da população negra decorrente de situações de desigualdade étnica, recorrer-se-á, entre outros instrumentos, à ação civil pública, disciplinada na Lei nº 7.347. Art. 56. Na implementação dos programas e das ações constantes dos planos plurianuais e dos orçamentos anuais da União, deverão ser observadas políticas de ação afirmativa, a que se refere ao inciso VII do art. 4º desta Lei, e outras políticas públicas que tenham como objetivo promover a igualdade de oportunidades e inclusão social da população negra, especialmente no que tange a Inciso I. Promoção da igualdade de oportunidades em educação, emprego e moradia. Inciso II. Financiamento de pesquisas nas áreas de educação, saúde e emprego, voltadas para a melhoria da qualidade de vida da população negra. Inciso III. Incentivo à criação de programas e veículos de comunicação destinados à divulgação de matérias relacionadas aos interesses da população negra. Inciso IV. Incentivo à criação e manutenção de microempresas administradas por pessoas autodeclaradas negras. Inciso V. Iniciativas que incrementem o acesso e a permanência das pessoas negras, na educação fundamental, média, técnica e superior. Inciso VI. Apoio a programas e projetos dos governos estaduais, distrital, municipais e identidades da sociedade civil voltadas para a promoção da igualdade de oportunidades para a população negra. Inciso VII. Apoio a iniciativas em defesa da cultura, da memória e das tradições africanas e brasileiras. § 1º. O Poder Executivo Federal é autorizado a adotar medidas que garantam em cada exercício a transparência na alocação e na execução dos recursos necessários ao financiamento das ações previstas neste Estatuto, explicitando, entre outros, a proporção dos recursos orçamentários destinados aos programas de promoção da igualdade, especialmente nas áreas de educação, saúde, de emprego e renda, desenvolvimento agrário, habitação, popular, desenvolvimento regional, cultura, esporte e lazer. § 2º. Durante os cinco primeiros anos a contar do exercício subsequente à publicação deste Estatuto, os órgãos do Poder Executivo Federal, que desenvolvem políticas e programas nas áreas referidas no § 1º deste artigo, discriminarão, em seus orçamentos anuais, a participação nos programas de ação afirmativa, referidos no inciso 7 do artigo 4º desta Lei. § 3º. O Poder Executivo é autorizado a adotar as medidas necessárias para a adequada implementação do disposto neste artigo, podendo estabelecer patamares de participação crescentes dos programas de ação afirmativa nos orçamentos anuais, a que se refere o § 2º deste artigo. § 4º. O órgão colegiado do Poder Executivo Federal, responsável pela promoção da igualdade racial, acompanhará e avaliará a programação das ações referidas neste artigo, nas propostas orçamentárias da União. Art. 57. Sem prejuízo da destinação de recursos ordinários, poderão ser consignados nos orçamentos fiscal e da Seguridade Social para financiamento das ações em que trata o artigo 56. Inciso I – transferências voluntárias dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Inciso II – doações voluntárias de particulares. Inciso III – doações de empresas privadas e organizações não-governamentais, nacionais ou internacionais. Inciso IV – doações voluntárias de fundos nacionais ou internacionais. Inciso V – doações de Estados estrangeiros por meio de convênios, tratados e acordos internacionais. TÍTULO IV – Disposições Finais Art. 58. As medidas instituídas nesta Lei não incluem outras em prol da população negra que tenham sido ou venham a ser adotadas no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Art. 59. O Poder Executivo Federal criará instrumentos para aferir a eficácia social das medidas previstas nesta Lei e efetuará seu monitoramento constante com a emissão e a divulgação de relatórios periódicos, inclusive pela rede mundial de computadores. Art. 60. Os artigos 3º e 4º da Lei nº 7.716 passam a vigorar com a seguinte redação. Art. 3º Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, obestar na promoção funcional. Art. 4º Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, por motivo de discriminação de raça ou de cor ou práticas resultantes de preconceito e de descendência, origem nacional ou étnica. Inciso I. Deixar de conceder os equipamentos necessários ao empregado em igualdade de condições com os demais trabalhadores. Inciso II. Imperdir a ascensão funcional do empregado ou obstar outra forma de benefício profissional. Inciso III. Proporcionar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho, especialmente quanto ao salário. Art. 5º Parágrafo II. Ficará sujeito às penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, incluindo atividades de promoção da igualdade racial, quem, em anúncios ou qualquer outra forma de recrutamento de trabalhadores, exigir aspectos de aparência próprios de raça ou de etnia para o emprego, cujas atividades não justifiquem essas exigências. Art. 61. Os artigos 3º e 4 da Lei nº 9.029 passam a vigorar com a seguinte redação. Art. 3º Sem prejuízo do prescrito no art. 2º e nos dispositivos legais que tipificam os crimes resultantes de preconceito de etnia, raça ou cor, as infrações do disposto nesta lei são passíveis das seguintes combinações. Art. 4º O rompimento da relação de trabalho por ato discriminatório nos moldes desta lei, além do direito à reparação pelo dano moral faculta ao empregado optar entre. Art. 62. O art. 13 da Lei nº 7.347 passa a vigorar acrescido do § 2º, renumerando-se o atual parágrafo único como § 1º. Art. 13, § 1º Havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica, nos termos do disposto no art. 1º desta lei, a prestação de dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput e será utilizada nas ações de promoção da igualdade étnica, conforme definição do Conselho Nacional da Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional ou dos conselhos de promoção da igualdade racial, Estados ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente. Art. 63. O § 1º do art. 1º da Lei nº 10.778 passa a vigorar com a seguinte redação. Art. 1º § 1º Para os efeitos desta lei, entende-se, por violência contra a mulher, qualquer ação ou conduta baseada no gênero, inclusive decorrente de discriminação ou desigualdade étnica, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público quanto no privado. Art. 64. O § 3º do art. 20 da Lei nº 7.716 passa a vigorar acrescido do seguinte inciso III Art. 20, § 3º, inciso III. A interdição das respectivas mensagens ou páginas de informação na rede mundial de computadores. Art. 65. Esta lei entra em vigor 90 dias após a data de publicação. Fim. Obrigado.